Hoje eu virei o Venom 2099 em apenas um bloco no Minecraft Mas tem um problema O Homem-Aranha do futuro O Homem-Aranha 2099 está me caçando E o meu objetivo é ajudar a derrotar todos os vilões de outra realidade do Homem-Aranha Bom, fique até o final do vídeo para ver todos os vilões Uou, o que é isso? Eu virei um Venom diferente no Minecraft, cara? Cara, aparentemente eu sou um Venom do futuro E até porque eu estou me sentindo um pouco mais futurista, que também é um pouco mais forte, né? Mas que lugar que é esse que eu estou, cara? Está cheio de amigos Eu finalmente te encontrei, eu sou esquisito Estou pronto para acabar com você Pera, e você é quem, cara? Você não está me reconhecendo? Eu sou o Homem-Aranha Que simplesmente veio para acabar com você Conhecido como o melhor Homem-Aranha de todos O mais futurístico Homem-Aranha de 2099 Também conhecido como Paulinho, ô bonitão Pera, Paulinho é você, fi! É o Donatello aqui, rapaz! Não, não, é o Venom de 2099 Cara, eu sou o Donatello, cara É o Venom de 2099! Não, o Cote me tira para mim! Mas cara, que cara pilantra, mano Ele não está entendendo que... Pelo amor de Deus, né, família? Ai, ai, meu Deus Minha simbiote... Ai! Que isso? Morri? Eu já morri? Mamãe! Bom, você morreu e voltou aqui Para você ver como que funciona o tanto que eu sou forte E mais poderoso do que você Está entendendo? Cara, eu literalmente estou destransformado agora, Paulinho Eu sou o Donatello, velho Ah, então nesse caso agora você é confiável Fala, meu filho! E aí? O que você está fazendo aqui? Mano, espera aí, espera aí Eu estou te vendo totalmente de uma cor... Você está o quê? Me vê ou não? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vou acabar com ele Cara, você sabe que eu tenho a simbiote do Venom, né, cara? Se liga! 3, 2, 1 É Venom! Que coisa mais da hora E que poder Que corre pelas minhas... Só para você saber assim Eu não sou aliado de Venom algum, entendeu, meu parceiro? Então, só para você entender Enquanto você estiver com esse simbiote no seu corpo Eu e você não somos mais amigos, ok? Meu Deus, galera Mano, eu já vou ali na ilha do Paulinho, velho Para conversar com ele Porque, galera Olha só Eu nasci aqui como Venom Aparentemente 2.099 Cara E é muito sinistro, mano Eu quero testar os poderes dele aqui no Minecraft Mas eu estou vendo aqui Que tem outras ilhas também Por exemplo A ilha do Rino, galera Olha que louco Ai, cara Que isso, moleque Doido Foi mal, cara É que eu precisava morder você aqui E testar meio que As minhas... Nossa Aqui de aranha Muito bem Obrigado aqui Já me ajudou bastante O cara Veio que só me bateu, mano Meu Deus Tá, enfim Eu já vou falar com ele, galera Ó Tem o Rino aqui O Duende Verde do outro lado Cara, esse aqui Se eu não me engano É o Rei do Crime E por fim Lá atrás É o Homem-Areia, galera Vamos ver o que vai acontecer, né Mas, família Se você está gostando aqui Dos vídeos do canal Deixa o meu like aí, velho Que ajuda muito o canal A crescer Se inscreve se você não é inscrito E bora que bora, família Muito obrigado Todo mundo que está comentando aí Todo mundo que está ajudando O canal a crescer Agora Deixa eu lá conversar com o meu amigo, mano Pra entender o que está acontecendo Ai Que... Não, mano Não, peraí Ô, Paulinho Mano, há quanto tempo Você já está aqui, mano Você quer uma cozinha? Peraí Não, não Olha pra minha pizza, cara Ela é só minha Não Tá, tudo bem, cara Eu prefiro Fechado Não tem pizza mais Que cara pilantra, mano Cara, eu ia perguntar pra você Você está contrabandeando Peças do Tony Stark Contrabandeando, cara? Eu sou do futuro, cara Você não sabe que o Tony Stark No futuro Ele foi de ralo E deixou tudo pra mim, não? Tá, eu não sabia, cara Vem Uma bolsinha de aranha Uma pelúcia de aranha Peraí, peraí Não, não, não Qual que papo é esse? Bolsinha, não Mochila Mochila É uma bolsinha, mano Deixa eu pegar um pouquinho Dessa pizza aqui também Minha, 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 minha Ele vai fazer Ele vai fazer eu usar Minha outra armadura Que eu estava testando aqui, cara Ai, meu Deus do céu Eu vou ter que acabar com você, né? Peraí, deixa eu tirar Minha armadura pra ver você, mano Que isso? Que louca essa armadura, velho É a minha Minha segunda armadura Que eu estava fazendo Com os armamentos aqui Do Tony Stark Aliás, dá só uma olhada nela Sente o nível de poder dela aí, cara E passe vergonha Cara, peraí Eu posso usar isso aqui Mas isso aqui não é meio que Não, não, não Cara, que louco, velho Uou, que da hora Eu vou jogar simbionte aqui nela, mano Eu vou guardar ela depois Que depois eu jogo a simbionte Eu viro tipo Homem-Areca Simbionte da 2099 Ô, peraí Deixa eu também ver a sua arma Sem a... É porque, cara Você não está entendendo O que está acontecendo Na hora que eu coloco Essa simbionte aqui Aparentemente eu consigo ver Tudo através da parede Então eu vejo você Somente vermelho, cara Que legal que está Sua armadurinha aí, velho Cara, deixa eu te fazer Uma pergunta então, cara Eu só vou te mostrar A minha armadura Se você Mostrar que realmente Você ainda é o Donatello Pé de Penicosa Ai, grudei você Cara, para de falar Pericosa Agora eu estou com garras Ô, você está achando Que é só você Que tem garras Eu estou esquisito Aqui, ó Eu também tenho As minhas garras Toma, toma, toma Toma, toma Vai daqui Vai Garras, garras, garras Garras, garras, garras Toma, toma Tá bom, cara Vamos entrar em uma corda aqui Tá bom, vamos entrar em uma corda aqui Não sei se você percebeu aqui, ó Mas isso aqui é só Meu que Uma simples Ai Eu estou vendo você Tentando subir, velho Isso aqui é só Uma simples corda, cara Meu Deus do céu Ele saiu, galera Bom, mano, ó Eu vou falar com ele Para a gente tentar Acabar pelo menos correndo Ô, idiota Para de me atacar Vamos fazer o seguinte, mano Você é o Homem-Aranha E eu sou o Venom Eu não sou nem do mal E também não sou do bem Tá ligado? Mas Eu sei que você está sozinho Contra vários vilões De Homem-Aranha E você vai ter que levar eles Tudo, né Para a sua realidade, mano Você quer ajuda? Meu Deus Eu ia falar que eu não estava sozinho Mas eu acabei de perder a minha aranha Eu quero ajuda-se agora Pelo amor de Deus Meu Deus Ela estava comigo desde o começo Desde o começo, cara Tudo bem, tudo bem Eu só vou comer esse último fatinho de pizza Pronto O que eu fiz? Eu estou de ponta cabeça Eu estou grudado Ai Não, não Espera aí Deixa eu Não, não Mano, espera aí Por que isso aqui é teia amarela? Mano, que negócio é isso aqui, velho? Eu matei de ouro, cara Você não sabe que eu sou rico, não? Tá, enfim, cara Você não quer acabar com esses bichos aqui logo, não? Eu quero acabar com você Você acabou com a minha pizza toda Eu era a única Uou Eu também tenho Eita, pega Eu grudei Meu Cara, como que eu faço pra... É, você está vendo que você é o pior Venom que existe da humanidade, né? Meu Deus do céu Eu estou no void infinito Meu Deus do céu Que coisa vergonhosa, viu? Que coisa vergonhosa Cara, como que eu faço pra usar o meu... Primeiro Você tem que fazer um rolamento assim para atacar a sua teia Olha só Uou Foi Consegui Consegui, mano Eu consegui chegar É Ou você faz isso também Eu queria te mostrar aqui, ó O rolamento E... Joga a teia Não deu muito certo Ele caiu lá pra... Ai, que isso? Cara, você teleporta também, mano Cara, eu tenho um negócio aqui, rapaz Que eu consigo me teletransportar Aliás, se eu quiser chamar outros Homem-Aranhas Eu posso chamar de outras dimensões Só pra você entender, tá bom? Tá bom, vai Eu vou ativar minha garra aqui Reno, vamos pra batalha, Reno Vamos pra batalha Cara, eles não... Ele não... Ai, nossa Ele joga muito longe, mano Cuidado, cara Meu Deus, é porque você tem fraqueza contra a eletricidade Você não sabe disso? Mas, peraí Ele tá usando eletricidade? Alguma coisa assim, mano? Olha, isso aqui Isso aqui é de eletricidade, cara Ele tá usando tudo ao seu favor Ai, ai, ai Meu Deus do céu Eu tô botando ele aqui Você não vai me ajudar não, mano? Eu tô tentando acabar com eles pra você Eu já disse pra você Que eu sou um super-herói, cara E um super-herói nunca ajudaria um vilão E, aliás Eu não entendi Por que você falou que você tava rindo Eu tô derrotando o Rino O rinoceronte Era o nome do vilão Ah, tá Você sempre fica com essa boca aberta aí Falando que você tava rindo Eu achei que você tava Fando gargalhado aí Mas tudo bem, né? Tudo bem Boca aberta, cara Pelo amor de Deus Esse aqui é o jeito do Venom, mano Eu vou ter que ir pro outro ali, galera Vai, vamos fazer esse favor aqui pro Paulinho Porque senão ele não vai achar que eu sou vilão Por aí Você tá ficando com a minha cara? Paulinho Paulinho Eu não sei Me controlar Eu percebi, cara Eu percebi, cara Meu Deus do céu, viu? Ô, deixa eu te falar uma coisa Eu não sei se você sabe assim Mas os Homem-Aranhas não podem revelar a verdadeira identidade deles, cara Tá, cara? Eita, mas você já acabou revelando pra mim, mano Então, mas aí você não pode ficar explanando também, né? Tá bom, vai Ah, você não... Nossa Caraca, eu julgo um negócio de ácido aqui, mano Vamos ver o que eu consigo fazer de poder Eita, você viu isso? Meu Deus, o que que é isso? Cara, essa simbiose tá dominando o seu corpo, cara Essa simbiose tá... Dominando o seu corpo, cara Ai Cara, deixa eu ver o que eu... Nossa Mano, que poder maluco que eu consigo fazer Rar Rar Olha isso Meu Deus Você precisa parar Eu já entendi esse negócio aqui, ó, esquisito Meu Deus do céu, rapaz Pelo amor de Deus Olha o que eu consigo fazer também, mano Eu consigo lançar, galera Um espinho É como se fosse um espinho, tá ligado? Com a mão que eu faço Que eu consigo puxar o Paulinho Quer ver? Deixa eu carregar É, tenta aí, fi Por que tenta ir lá? Ué, por que que não tá indo? Fih É que eu sou poderoso, né, fi? Aliás, olha aqui, ó Eu tenho um negócio Ai E agora? E agora que eu tô brodado em você aqui, ó E agora que eu tô brodado? Eu ia te dar isso aqui, ó Na minha mão, tá vendo? Isso aqui, rapaz Isso aqui é um crucifixo Isso aqui, ó Te benço, te curo Pra você meio que não ficar Sei lá Talvez É sendo corrompido Por esse simbionte aí Tá vendo? Toma aí também na cara Pera, mas para de falar isso Com o Veno 2099 Eu tô te ajudando, mano Você tá achando que eu sou Ai, meu Deus Você tá me ajudando Que isso Você puxou o homem Você puxou o homem, cara Você puxou o homem Eu puxei ele, mano Tá, é melhor Cara, eu vou colocar ele de novo aqui Porque eu sou Eu sou do bem, mano Ai, meu Deus Sério, ele já tá vindo pra cima de mim, cara Ele fez uma espada de areia Ele fez uma espada de areia, sim, cara Ele é bem forte Ele consegue fazer várias coisas de areia, na verdade Ó Toma, arranha ele Beleza Eu puxei ele Calma, calma Deixa eu mostrar um negócio pra você Que você precisa meio que É Derrotar esses caras aqui, cara Apenas derrotar eles, entendeu? E não destruir eles, entendeu? Meu Deus do céu, velho Eu vou comer ele Ai, eu vou acabar com você, cara Se você não parar com isso Meu Deus do céu Derrota ele logo, cara Vai logo, ele é um inimigo Ah, eu ia pegar ele Olha a minha mãozinha Tentando segurar ele, velho Meu Deus do céu, viu Você é o pior braço direto que existe, velho Meu Deus do céu, viu Você não vai ser o meu Robin do Bat-Rod Robin não, viu Só pra você entender Cara Literalmente eu tô fazendo uma boa ação pro mundo, cara Eles são vilões, cara Eles merecem perder e ser derrotados É isso que um anti-herói faz Pera aí O Venom de 2099 Ele é um anti-herói, né? Esse anti-herói sim Tá anti-herói sim, cara Ó, eu já tô aqui na outra ilha Se você não sabe, tá bom? Esse aqui é os meus poderes principais Eu consigo meio que acabar com ele Sem ele me ver, tá vendo? Uhul Cara, eu vi, mano Você chegou aí do nada Pera aí que eu tô Pera aí que eu não sei Nossa Senhora Uhul Vem tocar logo, cara Uhul Meu Deus do céu Eu não consigo, cara Eu não consigo parar Vou te puxar com a minha teia Vou te puxar com a minha teia Eu não consigo parar Que isso? Pera aí isso aqui Cara, você é muito forte mesmo, mano Foi Cara Eu vou prender ele Mano, pera aí Deixa eu ver se eu tô entendendo aqui Você Que é o Venom Que é grandão, parrudo É menor do que o rei do crime? Pera aí, eu sou Por que que eu sou menor que o rei do crime, mano? Esse aqui tá roubado, velho Eu não tô mudando É, o rei do crime Eu não tô mudando não, cara Para de tentar Prendi ele Tô segurando ele com a minha simpionte Enfimcada nele, mano Vai, acaba com ele aí, velho Vai Tudo bem, cara Tudo bem, cara Eu não sou de fazer isso, não Mas Oi Eu vou ter que acabar aqui Mudando todos os poderes aqui Do simplesmente O Homem-Aranha do futuro Toma, esquisito Toma Vai, vai, bate nele Vai, bate nele Antes que ele me derrube, velho Vai logo Vai, cara Acaba logo com ele, cara Eu já falei pra você Meu Deus do céu Vou te puxar com a minha teia Vou ter que puxar com a minha teia de novo Que vergonha esse Homem-Aranha Esse Veno, cara Vou acabar com ele Vou acabar com ele Rei do crime Você está derrotado Ele não morre? Quais as suas garras? As suas garras? Ele não Foi Cara A gente tava lutando aqui Tinha uma TNT aqui Se ele resolvesse acender esse negócio aqui Provavelmente Não! Não, não Morre! Não! Não vai dar tempo! Não vai dar tempo! Meu Deus! Tá vendo, cara? É por isso que você não pode mexer com o rei do crime Tá vendo? Legal Legal, cara Você só Tem como Cara, tem como acionar Era só Cuidado Cuidado, cuidado Filho da mãe Eu vou sair daqui Explodiu Você consegue voar, mano? O que é isso, velho? Não, não, não Eu consigo planar, cara É diferente Eu sou uma aranha Uma aranha, entendeu? Quando bate vento forte na aranha O que acontece? Nunca viu aquela coisa não? Aquele ditado? Ai Cara, eu tô tentando usar meus poderes aqui Mas é um pouco complicado, mano Ai, ai, velho Tá, enfim, mano Ó Eu terminei a equipe Tá ligado? Foi mal, mano É assim que eu já tô grudando aí Foi mal, velho Cara, mas eu acabei com todos os vilões de Homem-Aranha pra você, mano É, mais ou menos Quase todos, cara Ainda tem alguns Ainda tem o Shocker Ah, deixa eu ver aqui Tem também meio que É O Carnage O Carnage de 2099 Tem todos os simpiosos de 2099 ainda, meu filho O que você acha? Peraí, eles vão aparecer de outras realidades pra vir aqui? Claro que sim, né, cara Você tá esperando o quê? Provavelmente eles estão prestes a aparecer Agora que você derrotou todos eles É por isso que eu não tava querendo derrotar eles por enquanto, entendeu? Eles não estavam fazendo nada Só que você chegou e acabou modificando tudo isso Agora eu... Ai, deu um jeito de acabar com todos aqueles simbiontes Meu Deus do céu E pediu outra pizza ainda Vou embora, viu, cara Meu Deus Cara, tudo bem Cara, fica tranquilo, olha só Se a galera deixar muito like aqui no vídeo Eu posso trazer uma parte 2 De Veno 2099 Ajudando o Homem-Aranha 2099 A zerar apenas um bloco aqui Porque com certeza vai vir outras simbioses Por exemplo, o Carnage Aquele do choque do elétrico lá Vai vir bastante coisa, tá ligado? Então Cara, por que você tá sentando na minha cama aí? É porque depois de uma briga aqui Eu tenho que tomar um cochilo aqui Pera aí Que papel é a sua cama? Eu vou dormir aqui, cara Você acha que eu vou ficar na minha ilha aqui Que não tem nada, mano? Eu vou dormir aqui, cara Pode dormir aqui dentro aqui, ó Se você quiser, ó Dentro da hoje? Vai ser quentinho se você... Aí, ó Aí dentro Da caixa de pi... Você nasce imbiote? É só se você se encolher e ficar aí, cara É pior... Ó, dá tempo pra fechar, ó Pera aí Abre de novo aí Abre ela de novo aí Que eu vou fazer um negócio aqui então, fi Ó Se liga 3, 2, 1 e... Foi mal, foi mal, foi mal Pera aí Eu tô me apreendendo ainda Pronto Tô pequenininho, galera Isso Vou fechar aqui ali Da caixa aqui, ó Beleza Boa Bom, galera O vídeo vai terminar por aqui Donatello 2099 vai terminando Valeu Falou Comenta em parte 2 Se vocês querem uma parte 2 Da gente jogando aqui Em apenas um bloco Vendo 2099 Fui E aí